...de antibióticos, né? Então, vamos... Ok. Então, o primeiro caso clínico está aí para vocês. Então, eu tenho uma paciente de 26 anos com queixo de corrimento vaginal branco acompanhado de prurido intenso e disúria terminal há dois dias e nega odor fétido. Então, o que representa é... Primeiro, vamos ver essa história aqui. O que representa esta idade de 26 anos? Ó, gente, fala um de cada vez, por favor, tá? É uma idade reprodutiva, né? Alguém quer complementar isso? Possível alta atividade sexual, né? Possivelmente. Vários parceiros. Maior chance de contrair ISTs, né? E ela está na menacne, né? Então, vamos lá. E essa queixo de corrimento vaginal branco, acompanhado de prurido intenso. Então, o que significa isso? Então, a gente pode abrir um espectro, né? Não estou ouvindo direito. Alô, está ouvindo, professor? Agora melhorou. Melhorou? Então, quando a gente pensa em corrimento, né? Abre um espectro de algumas doenças, né? Mas, devido a esse não ter um odor fétido, a gente pode pensar em candidíase, né? Porque cada patologia vai ter uma característica desse corrimento, né? E alguns vão apresentar um odor mais fétido, igual a da tricomoníase. Ou da candidíase, que vai ser bem esbranquiçado. Apresenta esse prurido. Então, mas o que é o prurido? É a coceira, né, que a gente fala. Ok. E essa disúria terminal? É uma ardência, às vezes na uretra, durante a micção. Durante a micção? Que fase da micção? Aí eu já não sei. E aí, gente? Seria naqueles do jato, essa fase que a senhora diz? Seria aquele negócio de jato médio? Então, ela não começa, ela não tem o desconforto ao começar a urinar. É quando a urina encosta no epitélio, que é onde está irritado. Então, por isso o terminal. Por quê? Quando eu mexo aqui com o cursor, vocês veem? Sim. Tá? Então, ó. Vocês estão enxergando aqui a hiperemia? Aqui esse epitélio, ó. Tá bem vermelho, porque o normal é um rosa e é claro. Tá? Então, tá bem hiperemiado, porque tá muito vascularizado. Tá? Todo o epitélio. E no vestíbulo, então, periuretral, o final da uretra, também está assim. Então, quando vem a urina, encosta nessa região aqui, ó, que está inflamada, ela vai sentir dor. Entenderam? Isso quer dizer a desúria terminal. Diferente daquela paciente que está com infecção urinária, que tem dor já ao querer fazer xixi. Estão entendendo? Sim. Tá? Profe, a gente pode pensar também em uma vaginose por excesso de lactobacilos? Pode. Porque pelo menos um pouco nos sintomas sintomas. Por isso que a gente precisa, a gente precisa diferenciar, que é a citolítica, realmente. Então, diante disso, qual é a principal hipótese diagnóstica aí que vocês já começaram a falar? Eu pensaria na candidíase que o Pedro falou e na vaginose citalítica. Tá. E aí, como é que você faria para fazer essa diferenciação? Fazendo o exame especular, primeiramente, após a queixa da paciente, né, que ela relatou dessa... Aí eu mostrei para vocês o especular. Tá vendo? Essa imagem aqui é do especular. Então, essa hiperemia, com esse corrimento branco, olha, aderido à parede. Ele não está lá no fundo de saco. Ele está aderido, né, como se eu tivesse pego, assim, um chumaço de algodão e grudado. Então, assim, entendeu? Aí, se eu estivesse aderido à parede da vagina, então, acho que candidíase entraria mais, né, visualmente? Isso. E olhando assim. Aí, lembrando da discussão de ontem, no LPI, que exame eu poderia fazer dentro do consultório, por exemplo, para poder ver? Se é uma vaginose ou se é uma... Especular. Não, além do especular. Dá para ver o pH vaginal também, né? Também dá para ver o pH vaginal, correto. Ele for mais ácido, ele já identifica também que pode ser uma candidíase. E da vaginose? Da vaginose, ele era mais alcalino. É de 3,5 e 4,5. É um pH acima de 4,5. Acima de 4,5, né? 4,5. Então, vocês lembram que ontem a professora Ana Cláudia falou que os fungos, os tricomonas, eles são grandes? Então, a gente consegue ver? Exame direto? Exame direto, a professora, a gente consegue ver. Olha, então tem essa imagem que vocês estão vendo aí. Ok? Então, pensando aqui, vendo que vocês estão vendo aí as hifas, esporos, qual a droga de escolha para o tratamento? Quem é aí que se identifica aí que vai resolver o problema da paciente? Qual é o grupo? Azois ou o uso de fluconazol? Por favor, quem é que está falando? É o João. João, aparece aí que eu quero te ver. Vou desligar a minha câmera. Oi, professora. É aí. Então, fala aí para nós. Então, justifica por que que deveria e seus colegas vão te ajudar, lógico. O uso de azol ou fluconazol? Isso. Então, seria uso por até três dias se não fosse uma candidíase vulvoginal complicada, que daí teria que dar uma olhada se a mulher não tem algum quadro de imunocomprometimento. Porque se já fosse imunocomprometida, já teria que mudar a posologia. Qual é o mecanismo de ação dos azóis? Isso daí eu não... Ele é um antifúrgico, né? Daí ele vai ligar o ergosterol. Ah. E aí? Quando ele liga o ergosterol, ele vai formar as canazimas na membrana, alterar a permeabilidade, vai fazer o extravasamento dos íons e assim vai destruir o fungo. Na verdade, ele atua basicamente naquele processo do citocromo 450. Então, por exemplo, você tem a 14-alfa-desmitilase. Essa 14-alfa-desmitilase, ela trabalha na transformação do agonocerol em ergonocerol. Então, por exemplo, na membrana plasmática do fungo, o colesterol, ele é necessário, esse colesterol do fungo, que é o ergonocerol, ele é necessário para um processo de rigidez dessa membrana. Então, se você não tem essa rigidez da membrana, você vai ter uma destruição desse fungo, né? Em geral. Alguém mais? Um outro que a gente também pode usar é o itraconazol, que ele também é da mesma classe do fluconazol. Ele também é um triazol, só que aí vai depender da dosagem, porque o fluconazol a gente pode oferecer em dose única, enquanto que o itraconazol a gente precisa, geralmente, de pelo menos duas horas, com intervalo de 12 horas entre uma e outra. Se fosse, que nem a Viviane falou, vaginose, a gente poderia usar metronidazol também, professora? Não. Aqui nós estamos falando de acordo com a hipótese diagnóstica, gente. A hipótese de vocês, com esse exame especular e esse exame afresco que está aí, a imagem aí, você não pode pensar em vaginose. Tá vendo a imagem aí? Hello? Sim, sim, sim. Sim, aqui está meio travado. Então, isso aí não é, definitivamente não é uma vaginose. Não dá para eu pensar numa Gardner Ela. A imagem é completamente diferente. Além do exame direto assim, eu não conseguiria nem ver a vaginose. Tá? Mas, vamos lá. O que mais que eu poderia usar para esse paciente? Miconazol creme? Hum, o que é o Miconazol creme? Ele é um antifúngico da classe dos imidazois. Ele é utilizado topicamente, né, intravaginal também, com aplicador, que pode ser usado de preferência à noite, porque daí a mulher vai ficar deitada e a pomada ou creme vai ficar lá concentrado. E ele também tem o mesmo mecanismo de ação do Fluconazol que acho que o Denner tinha explicado anteriormente, só que agora ele é em pomada ou creme. Vocês não estão falando dos efeitos colaterais. Lembra tudo que eu pedi? Mecanismo de ação, indicação. Então, vamos lá. Quando eu escolho, eu penso que é um fungo. Me sugere um fungo. Para essa determinada infecção. Então, eu vou escolher dentre esses os antifúngicos, que eu posso tanto escolher os de ação sistêmica como de ação local, superficial, se eu quero fazer só um controle local. Então, os sistêmicos, por exemplo, infecções até mais graves, ou paciente que tem dificuldade de fazer uso por mais dias, como os cremes, né? Tem que usar toda noite, está menstruada, trabalha, dificuldade, uma série de fatores, tá? Então, eu posso utilizar a via oral, como fluconazol, cetoconazol, ou até para infecções mais graves, como, por exemplo, da candidíase esofagiana, que é muito comum nos pacientes com HIV positivo e que estão com AIDS, estão com a doença ativa. Então, nos casos de imunossupressão, não só nos pacientes aidéticos, né? Todas as vezes que a gente vê uma candidíase esofagiana, a gente pensa em imunossupressão. Então, o uso de corticoide por muito tempo pode apresentar. Então, a anfotericina B, ela pode ser feita via parenteral, tá? E ela também, nós temos uma apresentação dela associada à tetraciclina em creme, tá? Para se usar. Então, isso aqui vocês já falaram, ok? Então, o aqui, sobre a anfotericina que eu falei para vocês, ela é considerada pelo FDA como uma categoria B. E ela tem ação fungistática e fungicida. Alguém pode me explicar o porquê? Qual é a diferença disso? Alguém aí? Prof, eu não vi fundos, mas se a gente for parar, não sei se a gente for parar para fazer uma analogia com bactérias, aí tem a parte de bactericida e bacteriostático. O bactericida seria um agente que causa a morte das bactérias, e o bacteriostático seria um agente que promove uma pausa na replicação. Então, não tem um aumento populacional, é um controle. Basicamente, seria essa figura de dois. Não sei se o fundo funciona assim também. Exatamente isso. Então, é o mesmo raciocínio. Então, ele paralisa. O fungistático e fungicida, ele tem o poder de destruir. Ok? Não esqueçam da pobrezinha, velhinha, mas ainda ativa a nistatina que vocês encontrarão no posto, que vocês prescreverão. Por exemplo, aquela... Ah, quando a criança chega lá que está com a candidíase oral, o famoso sapinho. Já ouviram falar? Que utiliza até por via oral solução também, tá? Mas nós temos ela em apresentação em creme também, tá? Só que ela nunca pode ser parenteral. Então, se eu utilizar ela por via vaginal, sem problema. Ela é liberada pela FDA. Mas oral já é risco C, tá? Mas então... Fala mais alto, eu não... É que o microfone está meio zoado. Mas como que... O que você vai prescrever para ele? O microfone, mas você não acabou de falar que ele é usado via fracandidiazê oral? Solução só faz o bochecho. Não engole. Ah, tá. Só faz... É uma solução e que a gente embebe, né? Limpa a boquinha do bebê. Mas não para tomar. A gente deve evitar a ingestão, tá? Aí entra o risco C, né? Que a senhora falou. Isso. Ah, tá. Obrigado. Aí a gente avalia risco-benefício. Normalmente... Pode falar. Pode falar, professor. Ah, não. É porque normalmente com os cuidados de limpeza, pós-mamada, né? Para evitar. Então, você faz a orientação da mãe, né? Da higiene, né? Lavar a gás, né? Que você enrola no dedinho para limpar a boquinha. Então, já você faz a proteção para não ter a infecção fúngica. Fala. Tem também aquelas pomadas, né? Para assadura de bebê com óxido de zinco e nistatina. Que seria também para tratar algumas infecções fúngicas na área da fralda. Sim. É muito comum as dermatites de fralda, né? Então, a gente primeiro orienta a prevenção para que não ocorra isso. Agora, se realmente você examinando e tem a dermatite aí, você suspeita que seja fungo, aí você precisa usar algo tópico. Aí, sem problema. Tá? Mas não é de rotina para se usar. Tá? É só se for você suspeitar que naquela dermatite tem fumo. A gente precisa saber a dose dos medicamentos? Não. Vocês terão que saber no próximo semestre. Beleza, então. Então, aqui vocês subiram mais um degrauzinho no conhecimento da farmacologia. Então, no primeiro semestre foram apresentadas para vocês as apresentações, né? Então, comprimido, drágea, pomada, gel, essas diferenças, né? E os cuidados que tem que ter. Então, agora, no segundo ano, vocês foram estudando outras coisas ao longo do caminho. Assim, eu acredito, né? Então, agora, vocês estão entrando em contato com as classes. E para quê? Quais são as indicações delas, tá? Os efeitos colaterais. Porque não adianta eu considerar que é uma droga boa, tá? Vai realmente, vai matar aquele agente, né? Aquele bicho. Mas ela tem efeitos colaterais que vai causar grandes danos ao organismo do hospedeiro. Então, ou também, né? É uma droga muito boa, mas o preço dele, o valor, é muito alto. Então, eu tenho que fazer uma série de avaliações dessas para poder fazer a minha escolha. Então, aí, no próximo semestre, eu... Aí, vocês irão evoluir, sim. Aí, com dose, e como é que vocês prescrevem? Vocês irão aprender no Pinesc como é que a gente escreve, tá? No receituário. Tem tudo, tem regra. Estão entendendo? Sim, obrigada. Isso não quer dizer que não vai aparecer na prova. Mas não vai ser a dose que vai fazer diferença para vocês acertarem ou errarem a questão. Entenderam? Sim, certinho. Tá? Deixa eu desligar aqui um pouquinho. Que eu tenho pessoas aqui solicitando minha presença. Então, tá. Então, tá. Depois eu deixo o material para vocês verem os azóis, tá? Então, vamos lá. Até a próxima. Próximo caso clínico. Então, eu tenho uma paciente de 22 anos que relata o corrimento amarelado com dor fétido há cinco dias. E aí? Eu acho que a discussão inicial é igual até eu tinha falado, né? A gente vai pela classificação das ISTs ou patologias com corrimento, né? Daí, já aqui que ela relata o odor fétido e já olhando o exame especular, a gente pode... Não, sem olhar o exame especular. Fala só sobre o odor fétido. O odor fétido, a gente pode pensar, é uma vaginose, uma tricomonias e até uma cervicite. Porque a característica delas, igual da vaginose, por exemplo, como vai ter a perda dos lactobacilos, né? E a gardener, ela vai fazer ou vai produzir os aminoácidos, ele vai causar esse odor fétido devido às aminas voláteis, né? Já na tricomonias, já é uma característica do corrimento mais desverdeado e um odor fétido, característica de... Ele até fala de um peixe, né? Odor? Peixe podre. Isso. É aquela paciente que abre a porta e você já sabe que tá. Caralho. É. É tenso, gente. Então, assim, a tricomonias, ela provoca uma cervicite. O que que é isso? É uma inflamação no colo, tá? Então, quando você vai fazer o exame especular, você vê isso, olha. Olha essa hiperemia aqui, tá? Então, vocês conseguem ver onde eu tô botando o cursor agora? Peraí. Acho que não. Agora não apareceu, Lu. Ó. Tem áreas mais clarinhas, brancas, mas não é exatamente branca, mas quase que em relação às áreas de erosão, ela fica branca em relação, porque tem áreas mais vermelhas com áreas mais claras, como as bolinhas, como as bolinhas vermelhinhas. Vocês estão conseguindo ver, identificar isso na imagem? Sim, sim. Eu tinha visto que podia chamar também de aspecto de morango, é a mesma coisa? É. Ah, tá. Gente, é terrível, né? O povo olha pro negócio desse e imagina a comida. Mas... Tem gente que é mais doida que eu, vocês acreditam? Não gostam desse? Meu Deus. Então, essas bolinhas, né? Esse aspecto de framboesa, cada áreazinha dessa vermelha é uma erosão. Quer dizer, a agressão tá tão grande que a camada mais superficial do epitélio foi destruída. Entenderam? Sim, sim. Então, eu consigo ver os vasos que estão lá abaixo da membrana basal, que estão passando ali no tecido conjuntivo, com mais facilidade. Por quê? Eu tenho menos camada, porque esse aqui não é o epitélio escamoso, estratificado. Ou seja, várias camadinhas de células, que é o pavimentoso. Então, quer dizer, se o epitélio tivesse essa espessura, agora ela tem isso aqui de espessura, tá? Porque a agressão foi tanta que as primeiras aqui, ó, sofreram escamação. Elas se perderam com essa agressão. Então, eu consigo ver os vasos que estão passando aqui, ó, no tecido conjuntivo, aqui a membrana basal, com maior facilidade. Então, consegue interpretar agora o que eu tô falando e vendo essa imagem aqui? Sim. Então, é isso que, dessa forma que a gente, quando examina, a cabeça da gente tem que estar raciocinando como está acontecendo histologicamente. E aí... É fresco, olha lá. Não foi falado ontem que é grande? Eu vejo perfeitamente esse zoio din, né? A professora Ana Cláudia adora esse bichinho, ela acha ele lindo, tá? Tem gosto pra tudo. Pode perguntar pra ela, você vai ver. Então, vocês acabam enxergando esse protozoário aqui flagelado. Então, ele tem uma movimentação. E isso tem relação com a patogenia, porque ele acende até a cavidade endometrial, tá? Entenderam? Então, lá. Diante disso, qual a hipótese diagnóstica? Ficou fácil, né, gente? Tricomoníase. Tricomoníase, invaginal. Qual a droga de escolha para o tratamento? Aí, acho que entra a nossa do secnidazol ou metronidazol, né, prof? Isso. Pode falar o mecanismo? Justifiquem isso, que classe que pertence. Então, aquelas perguntas, que classe que pertence, mecanismo de ação, indicações, tá? Porque ela não é só. Essas drogas não são só para o tricomonas, né? Então, vamos lá. Eu tinha visto que eles... Alguém quer falar? Pode começar, Mari, pode falar. Tá, depois você fala um pouquinho também, Isa. Eu tinha visto que as duas são da classe dos nitroemidazólicos, né, são os antimicrobianos. E o mecanismo de ação é que depois da entrada da célula, o antimicrobiano, ele é ativado por um processo de redução. E o grupo nitro da droga atua como receptor de elétrons. Aí ele leva a droga à liberação de compostos tóxicos e radicais livres, que vão acabar atuando no DNA e vai inativar ele. E vai impedir que ele comece... que ele sintetize enzimas das bactérias. Aí que vai conseguir matar o agente. Quer continuar, Isa? Não, sobre o mecanismo eu vi isso mesmo. Porque no final ele vai estar inibindo a síntese dos DNAs, né? E aí, como consequência, não vai ter alterações nas sínteses proteicas e a morte do mesmo. E eu vi que indicações, ele pode ser usado também no tratamento de giardíase, amebíase intestinal, de todas as formas, amebíase hepática, tricomoníase e avaginose por gardinerela. É pra falar já as contraindicações? É, acho que pode te falar. Eu vi que a contraindicação tanto do metronidazol quanto do secnidazol vai ser pelos derivados, por exemplo, do mesmo componente do metronidazol ou dos imidazólicos, que até já tinham falado antes, sobre os azólicos, que são antifúngicos e tem como se fossem dois grupos, né? Subdivisões. Que seriam os imidazólicos e os triazólicos. Aí, nesse caso, eles entram como contraindicação se a pessoa já tem uma alergia por esse imidazólico. E quando comparado ao outro, ele tem uma toxicidade mais elevada. Aí também tem certas recomendações quanto a associações medicamentosas. Por exemplo, não é indicado o uso do álcool, porque pode gerar o que eles chamam de reação de sulfirã. Que seria um efeito antabuse que pode levar a um ataque cardíaco, vômitos e rubor. E falam que é muito, dependendo do paciente, isso é muito tenso, né? E também tem meio que contraindicações em caso de gravidez. Então, isso só vai ser passado mesmo por recomendação médica. Porque ele pode ser passado pela placenta e pela amamentação também. Eu vi também que tem contraindicação no aleitamento, né? Porque também sai no leite. E no caso do metronidazol, ele em gel, gel vaginal, ele é contraindicado na faixa pediátrica também. E também uso por homens. Eu vi também quanto à questão de anticoagulantes. Se esse paciente já faz uso de anticoagulantes, tem que rever o uso dos medicamentos. Porque, por exemplo, ele vai potencializar os dois, né? Tanto o secnidazol quanto o metronidazol vai potencializar esse efeito anticoagulante. Pode levar a uma hemorragia, né? E também reduzir o metabolismo do fígado. Acho que contraindicação é mais ou menos isso. Eu vi no metronidazol que não é indicado o uso dele por muito tempo. Porque podem gerar muitos danos em questão de depressão. E para paciente que já tem uma doença severa crônica ou do sistema nervoso central, ele vai agravar esse quadro neurológico. O que vocês acharam? Elas falaram bonitinho? Sim, bonitinho demais. Então, aí na aula eu botei aí um resumão de como é que é essa farmacodinâmica. Então, vamos lá. Sempre ao prescrever a droga, eu tenho que explicar para o paciente esses efeitos colaterais mais que os imediatos, tá? Então, que pode mudar, ter esse gosto metálico. Então, eu sempre falo para o paciente, você vai lembrar de mim durante uns três dias, pelo menos, tá? E sempre na prescrição, eu tenho que prescrever o nome da droga, a quantidade de dias que eu quero, a concentração e de quanto em quantas horas que elas devem ser tomadas e fazer uma observação embaixo, que ela não pode ser ingerida em bebida alcoólica, justamente por causa desse efeito antabúse. Por causa desse efeito, algumas pessoas já até utilizaram essa medicação para botar na bebida do marido, quando o marido é utilista, para fazer que ele passasse mal e parasse, abandonasse. Essa é uma boa tática para você, né? É, é uma boa tática. E de quebra mata umas amebazinhas que estão por ali, né? Certo? Então, basicamente isto. Vamos lá. Terceiro caso clínico. Paciente de 30 anos com queixa de dor lombar, disúria e polaciúria há três dias, associada à febre não a ferida. E aí? O que vocês podem me dizer desse quadro? Qual o raciocínio clínico de vocês? Bom, professora, pode falar. Não, Carol, pode falar, pode falar. Bom, professora, nos remete a uma infecção urinária, pelas características e também pelo que a gente viu ontem no LPI. Infecção urinária alta ou baixa? Alta pela dor lombar. Só pela dor lombar? Pela febre também, professora. Pela febre também. Ah, sucesso é essa febre. Tá? Então, eu já penso em algo mais grave. E aí, o que vocês acham que pode ter alteração no meu hemograma? Acho que nesse caso já pode apresentar, sim, a alteração, porque já está tendo mais sistêmico por conta da febre também. Com certeza, por conta da febre. Exatamente. Então, hipótese de diagnóstica, infecção urinária alta, podendo até ser uma pielonefrite. Qual o principal agente etiológico? Seria o E. coli. Por que a E. coli? Tinha um comentado até no LPI, se eu não me engano, que é uma das bactérias que convive no intestino e, às vezes, em momentos de higiene pessoal, quando a pessoa vai no banheiro e vai se limpar, pode acabar, em termos, tipo, falando meio que grosseiramente, arrastando para o orifício vaginal e acabar... Não só na higiene, mas também no ato sexual, né? Por conta dos fluidos, se acaba entrando no canal vaginal e quando a mulher não tem o hábito de urinar após o coito, isso acaba dando uma infecção urinária. Exatamente. Então, vocês utilizaram o método epidemiológico, né? Para poder pensar como agente etiológico. De quem mesmo foi essa aula? Com a pergunta, professora, eu não entendi. Vocês utilizaram, acabaram de usar... HM1. HM1, mas quem foi que deu essa aula? Não, o doutor Desce, o Yandoli Júnior. Está vendo como tudo está conectado? Sim. Então, pensando na Eixerichia Colli, que ela é um grã positivo ou um grã negativo? Um grã negativo. Um grã negativo. Então, qual ou quais drogas vocês poderiam escolher para tratar uma Eixerichia Colli? Tem a Cefalosporina, que podem ser usadas. Tem a Cefalosporina, pode ser usada. Só que daí teria que pegar um grau diferente. Mas espera aí. Bom, Cefalosporina, quem mais? Cefalosporina, quem mais? Meu, Cefalosporina, no caso. As quinolonas. As quinolonas. Quem mais? As tromiscinas. As tromiscinas. Cadê o grupo das sulfas? A classe está morta. A classe morreu. Ok. Então, quem é das quinolonas? Fala aí, por favor. Daí, a senhora falou sulfa? Sim. Aqui. É porque deu uma travadinha. Eu falei, mas não foi. Então, nós, para a Eixerichia Colli, nós temos diversas medicações que podem ter ação sobre a Eixerichia Colli, os grannegativos, tá? As penicilinas também. Então, ou seja, os betalactâmicos, eles também têm ação. Por isso que no antibiograma a gente faz aquela dosagem para ver se tem ação, se não é resistente ou não. Ok? Então, sulfa entra bem, quinolona entra bem, até nós conversamos. Ontem eu queria que esses dois grupos falassem, então, sobre as suas classes. O grupo da sulfonamidas, ele vai ser composto por seis drogas principais, que são as mais conhecidas e mais utilizadas, que é a sulfanilamida, o sulfisoxazol, a sulfacetamida, o ácido paramilobenzóico, a sulfadiazina e o sulfametoxazol. Sulfametoxazol. Isso. Isso é para treinar ali. É difícil de falar. E daí, tipo, as substâncias compostas por sulfametoxazol e trimetropina, elas vão agir sequencialmente e vão bloquear as enzimas responsáveis pela produção de ácido fólico nas bactérias. E a gente já sabe, como a gente já viu, que o ácido fólico é uma das principais substâncias necessárias para fazer a síntese e a reparação do DNA. De forma mais específica, ela vai bloquear a biosíntese de tetraidrofolatos, que é a forma ativa do ácido fólico folínico no nosso corpo. E daí, as sulfonamidas, elas vão inibir as sintetases que vão transformar o paba em ácido fólico. Enquanto as diaminoprimidas vão inibir as edutases que são responsáveis por diminuir, que vão fazer a redução química do ácido fólico ao ácido folínico. Então, não vai ter a formação daqueles tetraidrofolatos nucleicos. E aí, dessa forma, se você associar esses dois grupos de medicamentos, você vai promover o bloqueio sequencial na via da síntese do ácido folínico dos micro-organismos que são sensíveis. E a união desses dois medicamentos é conhecida como Bactrin, né? Bactrin é um nome comercial. Isso. E a união desses dois medicamentos que vai fazer nessa sequência que a Nath falou. Então, ela tem um amplo espectro de ação e as contraindicações são com pacientes com histórico de alergia, né? A base de sulfa, crianças menores de dois anos, pacientes com anemia megaloblástica e grávidas também. Gravidez. Ele não deve ser utilizado. A meia-vida é em média de 10 horas e 11 horas. e a via de administração ela é oral ou via de suspensão. A senhora quer que fala fosologia? Não, não precisa de fosologia. O que mais? Eu vi também que... Pode falar, perdão. Pode falar, Nath. Eu não ia falar não. Só que saiu o ruído. Ah, eu ia falar que ele já foi muito mais utilizado, só que agora a Escherichia coli, a Escherichia coli, por exemplo, ela já está limitando o uso clínico desse medicamento porque a seleção natural selecionou as bactérias são resistentes. Então, para alguns casos ela vai acabar não funcionando. Nós temos bactérias já resistentes a diversos medicamentos. Inclusive a quinolona. Não, tá, mas... E agora aí as quinolonas? A parte de sulfa eu deixei o final desse slide, tá? na sequência. Quinolonas, então as quinolonas são grupos relacionados de antibióticos, né, são derivados do ácido anodístico e eles não são utilizados como primeiros lindos, tratamento, porque eles têm grandes efeitos colaterais de amicrãs. No caso, o seu mecanismo de ação vai ser em síntese, do DNA bacteriano, fazendo a contra a morte de bactérias. Então eles vão inibir a quantidade de adenzina de DNA girase, que o DNA encontra grãs negativas, e da topo isomerase 4, que funciona contra grãs positivas. E inibindo essas duas enzimas, a molécula de DNA vai passar a ocupar um espaço grande no interior da bactéria, né? E suas extremidades livres vão determinar a síntese descontrolada de RNA mensageiro proteínas, e esses dois determinantes vão levar à morte bacteriana. E seus principais membros desse grupo são citrofloxacina, ofloxacina, morfloxacina, atriofloxacina, perfloxacina, quinoxacina, astonalidico, bezefloxacina, enrofloxacina e morfloxacina. Então, o que você está falando é isso aqui, são as gerações. Então, esses nomes que você falou dependem da geração. Então, esse primeiro quadro, a primeira geração, eu ainda posso até utilizar nas pacientes gestantes. As demais eu não posso utilizar, certo? Então, o norfloxacina, cipro e autófilo, elas são da segunda geração, mas eu já tenho de terceira e quarta geração. Então, elas têm um, até vão modificando um pouco seu espectro de ação. Pode continuar. Sim, pronto. E a meia-vida vai ser de uma hora e meia a 16 horas, no uso de 12 e 24 horas. E suas duas principais de administração são oral e intravenosa. no caso da intravenosa vai entrar a ciprofluxacina ou fluxacina e leva o fluxacina e no caso a norfluxacina não ocorre por administração intravenosa, só oral. A sua resistência acontece através de mutações, então, numa baixa infinidade da girases ou pela permeação na parede celular deglitada ou pela diminuição das porinas na migrana externa que vão dificultar a permeabilidade da droga na bactéria. Uma coisa que você falou aqui é uma coisa diferente de meia-vida e de vida média. Ela tem uma ação até rápida, ela já atinge as concentrações rapidamente em uma hora e meia, mas hoje o que nós temos porque a facilidade e ocorreu tanta prescrição dessa medicação por causa justamente dessa meia-vida. Então, eu tenho a comunidade de dar um comprimido a cada 12 horas. Então, a paciente tem essa cobertura por um longo tempo. Eu posso até, por exemplo, utilizar a cipro uma vez ao dia, 500 miligramas, por exemplo. Então, ela tem uma meia-vida longa, tá? Que a de 6 horas seria da primeira geração, tá? Certo, Fran. O que mais? Bom, dentro de uma mesma classe... Oi? Não, eu vou falar que dentro de uma mesma classe tem ainda a diferença das indicações. Então, por exemplo, ontem nós vimos no LTI que o médico lá tinha receitado o norfloxacino, porque era uma itubaixa. Então, traxistite, porque tem diferença da difusão tissular. Então, o norfloxacino vai ter uma menor difusão tissular do que o ciprofloxacino. Então, o ciprofloxacino ele vai acabar atingindo uma maior gama de doenças, principalmente ali, né, na região itualta. Então, no caso aqui, esse caso é de itualta, que é pelo NIT. para esses casos é mais recomendado o ciprofloxacino. Então, ele vai ter uma maior taxa de absorção oral, uma maior facilidade de penetração tessidual em vários tecidos. Ele é um pouco mais sistêmico também do que o norfloxacino. Então, nesse caso aqui seria mais para o cipro do que para o nor, o que é o contrário do caso de ontem. Gente, ela engatou a quinta, né, e saiu... Ela ficou muito com a linha, ver a alta rotação e foi embora, mas gostei da participação. Exatamente isso mesmo. Então, a depender do quadro clínico da gravidade, eu utilizo drogas diferentes, tá? Considerando o preço, cada vez que eu aumento uma geração dessa, olha só, o valor também aumenta, tá? Muito bem colocado. Algo mais? A participação vai ter um altíssimo custo, apesar do amplo espectro, mas aqui no Brasil quase nem é usado, é só usada mais a GM-focacina exatamente por conta do alto custo. E, Prô, tem certas contraindicações que vão impedir o paciente de utilizar esse tipo de droga, que, no caso, se ele tiver um histórico de reações alérgicas desse grupo das quinolonas, se ele tiver distúrbios que vão predispor a arritmias, como uma bradicardia significante, uma hipopotassemia ou hipomagnesemia não corrigida, ou no caso de agentes que têm um alto intervalo de QT, né, no caso de alguma doença cardíaca ou que causam bradicardia, que são eritromicina, claritromicina, antidepressivos tricíclicos, antirrítmicos de classe 1A e 3 e metoclopramida. O que mais, gente? E aí, estão vendo? Sim. Então, esse último quadrinho aqui, ó, muito importante, porque isso nós identificamos principalmente em jovens. então, por isso que a gente não deve prescrever para os jovens, tá? Essa ruptura tão grande que aumentou muito a proporção de pessoas com lesões nos tendões, com rupturas fáceis, tá? Desde que começou a utilizar. Então, hoje, a classe das quinolonas estão reservadas para os casos mais graves, tá? E não infecções não complicadas, ok? Principalmente por causa do mecanismo de indução de resistência. Professora, então, nesse caso, a gente iria utilizar açufa no lugar de uma quinolona? eu posso utilizar uma açufa principalmente se ela nunca utilizou, tá? É uma primeira infecção, por exemplo, eu posso utilizar, elas têm a sua indicação, tá? Só que, lembra, é um quadro mais grave, ela está com uma pielonefrite, tá? Então, se ela tiver alguma outra comorbidade, por exemplo, é uma paciente diabética, eu vou optar por utilizar medicações de ação mais rápida, ok? Entendi. Obrigada. Então, aqui eu falo especificamente sobre cada uma dessas gerações e o espectro, porque elas também mudam o espectro de ação de acordo com a geração, tá? ela vai pegar mais grã negativo ou mais grã positivo, tá? Chegando até algumas gerações é pegar os bacteróticos, tá? Mas aí é essa mesma paciente, gente, depois você já está até lá escrevendo para ela, prescrevendo aí uma cipro, né? Vocês estão pensando numa pielonefrite, certo? Certo? Certo. Certo. Aí ela lembra que, ah, olha, eu estou também tentando engravidar três meses e minha menstruação está atrasada uma semana. E aí? Grupo da quinolona, você continua? A quinolona é contraindicada no caso da testação. Então, suspeito de gravidez, não. Então, sai. A grupa da sulfa. Também não pode. É contraindicada, né? Por que que não pode? Por quê? O que que provoca no bebê? Eita, peraí, então. Eita, procura aí. Depois traz a resposta. Então. Professora, e aí? Professora, na quinolona tem, é contraindicado porque elas podem causar lesões na cartilagem se as placas de crescimento estiverem abertas. E ela também é muito contraindicada se tiver fazendo aleitamento porque a quinolona passa pelo leite materno. Isso mesmo. E o sulfa no primeiro trimestre de gravidez, ele vai interferir na formação do feto enquanto no e também não pode no último mês de gestação porque daí ele vai aumentar o risco de icterícia neonatal. Isso. Lembra o mecanismo do ácido fólico? Mal menos. Mal menos. Eu tenho até que fazer suplementação do ácido fólico para ter fechamento. Né? Sim. DTN e estubo neural. Tá? Então, perdi, não posso utilizar sulfa, eu não posso utilizar quinolona. Que droga que eu posso utilizar, então, nesse caso aqui? As cefalosporinas. As cefalosporinas. Muito bem. Venham. Daí, é que eu sou parte do grupo da cefalosporina no começo. Eu tinha falado, mas eu não tinha entendido a ordem. Aham. Daí, vamos lá. As cefalosporinas, começando da classe. Eles são da classe dos beta-lactâmicos, que daí entra também da pelicilina e eles, e os beta-lactâmicos compartilham um mecanismo de ação semelhante. Entre pelicilina, cefalosporina, etc. Que seria da inibição da formação da parede celular bacteriana, sendo uma inibição irreversível. e essa inibição vai atuar como? Vai atuar numa reação que é a transpeptidação, que vai ser entre as cadeias de peptídeo glicano. Vai impedir que elas consigam se ligar entre si. E a importância disso é o quê? Que o peptídeo glicano vai ser o que vai proporcionar à parede bacteriana uma resistência para que ela não venha a ceder à pressão osmótica elevada. Você inibindo esse processo, o agente em questão vai acabar sofrendo liso-osmótica e morte. Só que tem um pequeno detalhe porque eles têm ação bactericida. Só que nem antes tinha comentado que tinha fungicida e fungista que podia ter ação bactericida ou bacteriostática ela vai ter ação bactericida mas só quando for estar agindo sobre células que estão em crescimento ativo e sintetizando a parede celular. É porque é um bactericida não um bacteriostático porque o bacteriostático é no caso de replicação celular. O João tinha começado já o mecanismo explicando como funcionam os beta-lactanos e basicamente essa filosporina funciona assim na parede celular da bactéria. Nós vamos ter tanto bactérias grãs negativas quanto grãs positivas. Então acaba que tem um aspecto um pouco digamos assim mais acessível nas grãs negativas porque naquela parte da membrana externa das grãs negativas onde tem as porinas que o a cefolosporina atravessa aquela membrana externa e altera essa região essa reação de transpetidação. No caso da nossa paciente que está com uma infecção uma possível infecção urinária alta a gente pode pensar numa cefolosporina principalmente porque ela também está querendo engravidar e a gente pode pensar numa de tanto de segunda geração quanto numa de terceira geração. O interessante da cefolosporina é que por exemplo caso o paciente tenha uma alergia a penicilina a cefolosporina é uma droga que pode ser utilizada. Tem uma meia-vida um pouco mais baixa comparada as penicilinas por exemplo também. Se formos pensar em uma de segunda geração a mais recomendada seria a cefolosporina e uma de terceira geração seria a cefotriaxona. Vale a pena comentar que a Vivi comentou sobre casos de paciente com hipersensibilidade a penicilina eles comentam que assim quando você encontra um paciente que tem histórico de reação anafilática a penicilina ele consequentemente vai ter um maior risco a apresentar a mesma reação a cefolosporina e daí você tem que fazer o uso de primeira e segunda geração você evita fazendo o uso de terceira e quarta e eles recomendam estando em ambiente controlado para não ter risco. e daí falando um pouco também da absorção ela pode se administrar tanto via oral quanto parenteral via oral porque ela consegue ser estável e meio ácido e daí começando das gerações elas vão progredindo de forma que a primeira vai ter um amplo espectro para grã positiva só que grã negativa restrito porque um dos mecanismos de resistência bacteriana é a síntese de AMPC pelas enterobactérias que é um problema que é encontrado em todas as gerações que mesmo elas por exemplo na quarta já fala que ela consegue até combater uma enterobactéria mas não é recomendada porque a chance de ter uma mutação e conseguir ter uma bectalactamase de amplo espectro é alta e já ia perder a eficiência por isso que são ambientes controlados a gente tem que diminuir a probabilidade de ter um tipo de mutação e você acaba tendo uma resistência contra essas terceiras e quartas gerações por exemplo daí quanto mais se aumenta a geração mais mais amplo fica o espectro e mais bactérias você consegue atingir então aqui como já está no slide na quarta geração você já consegue atingir até até bactérias que causam infecções respiratórias até mesmo meningite que daí você já consegue um um outras formas de administração também parenteral etc vale reservado para casos bem mais graves pacientes pacientes que estão até em terapia intensiva tá sepsi é até interessante que a partir da terceira geração pode ser usada também tratamento de STs que nem na sífilis a gente tem a preferência pela penicilina pela penicilina G só que se ela não for estar disponível você pode entrar com a de terceira geração caso a paciente a paciente tem algum tipo de sensibilidade na penicilina G aí você pode ir tanto para tratamento da sífilis quanto da gonorréia da salmonela já na terceira geração mesmo é tem que ficar esperto quanto a essa relação da alergia porque pode causar uma reação cruzada mesmo assim e o paciente pode corre o risco de ter uma reação é a respeito dos efeitos colaterais nós vamos ter tromboflebite no caso de 1 a 5% de acordo com os dados da Anvisa quando eu estava pesquisando casos de hipersensibilidade a safalosporina em si seria uma média de mais ou menos de 5 a 16% dos tratamentos hematológicas neurológicas mas mesmo assim continua sendo uma classe boa de se lidar quando a pessoa tem uma sensibilidade à penicilina ou nesses casos mesmo igual a nossa paciente sem contar que uma coisa que eles mencionam também é que a administração parenteral dependendo da situação se você pode recorrer para oral é melhor se recorrer para oral porque muitas vezes ela é muito dolorida quando é causa muita dor principalmente quando é vinhentra muscular que é algo que você tem que tomar cuidado e uma coisa que ele só adicionando também que a partir da terceira e quarta geração são úteis imenigite porque a partir daí elas vão começar a ter uma boa penetração no sistema nervoso central consegue né transpassar a barreira emata encefálica mas também tem uma de segunda geração que ela pode ser usada no caso de meningite quando já as meningites estão muito inflamadas porque a seforoxima que ela consegue fazer esse transpasse da barreira hematoencefálica por conta da inflamação mesmo mas ela é menos utilizada acho que é isso que tinha beleza então vocês falaram bem tem algumas coisas que eu quero pontuar mas vou pontuar nesse próximo caso aqui tá faltou alguma coisa e pronto eu quero consertar isso aqui nessa área então aprendi me gesta então tem uma gestante de 12 semanas vem a consulta trazendo os resultados de exames e apresenta um VDRL 1 para 16 qual a hipótese diagnóstica de vocês sífilis qual é o agente teológico da sífilis é o treponema palido que é uma uma bactéria uma espiruqueta e em relação a essa questão da diluição 1 para 16 significa que teve que diluir tipo de uma proporção de 16 vezes para encontrar a a bactéria causadora da doença então realmente provavelmente isso está positivo né diferente de outras diluições agora qual é a droga de escolha para o tratamento da sífilis seria as penicilinas né as penicilinas tá então é eu quero que falem aí sobre as penicilinas porque eu quero conversar aí sobre o fator de alergia que vocês falaram antes ok então vamos lá cadê o grupo das penicilinas então o mecanismo de ação já foi explicado né pelo Besser anteriormente que seria o mesmo dos beta-lactâmicos que possuem a ação bactericida ou seja a morte da bactéria através da lise dela já que tem um bloqueio da síntese da camada de peptidio glicano né da parede celular essas imagens aí que vocês estão vendo é que dificilmente a gente pega a sífilis com essa lesão inicial tá que ela é em dolor tá tem fundo limpo tá é a gente já pega mais nessa fase aqui ó tá vendo então a pessoa chega jurando que é uma reação alérgica tá vendo então sempre dozem tá ainda mais que os casos de sífilis aumentaram muito no nosso meio ok sobre as indicações é no caso a gente está abordando a sífilis mas existem várias indicações é como pneumonia é paringite de epiriotite é sinigite de otite endocardite bacteriana as infecções cutâneas também e as infecções genitais que é o caso que a gente está abordando e também tem a meningite ou até mesmo como prophylaxia vai depender de cada agente etiológico e causador e o que e o mecanismo de basicamente de ação desse agente é geralmente é muito indicada para infecções estreptocócicas né que nem a Ana estava falando e para prevenção da da artrite reumatoide que mais tem a questão pode falar eu ia falar que o espectro de ação dela também acaba sendo variado pode ser de pequeno a médio porque as penicilinas a gente tem os grupos de penicilinas naturais que elas acabam atingindo mais as grã-positivas e tem as de médio espectro que elas são as semisintéticas que elas acabam atingindo grã-positivas e uma parte de de alguns bacilos grã-negativos também né e aí tem a questão da toxicidade né que geralmente ela é bem bem aceita bem atóxica para o homem mas ela pode causar reações de sensibilidade geralmente é imediatas ou tardias as imediatas são as mais perigosas né que acontecem geralmente 30 minutos depois que você foi aplicado via parenteral ou oral e aí você desenvolve a reação toda desencadeada por mastócitos e tudo mais e pode ser bem perigoso essas reações elas estão muito ligadas com a ligação com o anticorpo né porque os beta-lactâmicos eles têm um baixo peso molecular e aí eles acabam tendo que se ligar com esses soros basicamente de anticorpos para eles reagirem e aí quem mais a questão da alergia eu vi que geralmente elas são encaminhadas para um serviço terciário né para que elas sejam dessensibilizadas e aí se elas não conseguirem ser dessensibilizadas aí que vem as outras drogas para tentar combater então era exatamente esse ponto que eu queria chegar sempre sífilis sempre 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 penicilina tá então eu sempre vou tentar fazer a dessensibilização lógico tem que ser intra-hospitalar tá porque ainda é a melhor droga para o treponema não estou falando de outras indicações mas para sífilis é isso inclusive se eu tratar uma gestante é com qualquer outra droga tá quando o bebê nascer essa criança será considerada que tem sífilis neonatal entenderam mesmo se for com alguma safilosporina e pronto por exemplo mesmo que seja com alguma safilosporina por quê passa a barreira placentária e se for eu não entendi a pergunta pela passagem da barreira placentária tá então é não é sempre utilizada da penicilina tá tem que ser é só uma dúvida a criança criança que chega o protocolo hoje da pedia é assim neonatal criança nasceu mãe usou qualquer outra droga diferente da penicilina durante a gestação ela já entra dentro de um protocolo de sífilis neonatal tá e aí ela vai utilizar também a penicilina só que aí vocês vão me dizer qual é a diferença entre as penicilinas pronto para a gestante tem que ser aquela tem que ser a g-benzatina se ela tiver que tratar a neurosífilis porque ela passa a barreira da placentária né a cristalina que é utilizada para a neurosífilis ela não passa essa barreira então no caso de uma gestante que tivesse neurosífilis a gente tinha que tratar com a cristalina para ela e também com a g-benzatina para o feto bem olha você matou a mulher né porque a neurosífilis ela leva muitos anos para poder fazer lesão cerebral tá são muitos anos mesmo então ela essa mulher para estar gestante hoje com neurosífilis é uma mulher que nasceu com sífilis hum entendi entenderam porque que tem que logo tratar o bebê sim tá mas graças a Deus né porque leva um processo demencial então você imagina essa mulher tá com problema é é lesão cerebral séria e tá grávida hum nem cansado do negócio desse mas é esse raciocínio sim tá certo e aí me falem mais sobre a penicilina penicilina G benzatina então profe ela é que a gente chama da famosa bezetacil né e ela normalmente ela é intramuscular e a gente normalmente usa bastante ela com infecções que estão mais arrastadas né que eles falam porque ela tem como ela entra muscular ela vai ser liberada bem devagarzinho na corrente sanguínea e ela então vai ter aquele pico ela vai se manter constante e baixa e normalmente ela tem uma meia vida muito grande quase de 20 dias eu vi uma média então ela dura muito tempo e a gente usa principalmente tipo para a na sífilis né a gente usa ela para enterococos para as neisseris mais os meningococos de maneira mais geral assim ela é mais ativa contra cepas sensíveis de cocos grão-positivos ela é facilmente hidrolisada pela penicilinase e aí eu vi da via de administração que é IM né intramuscular e aí a dosagem vai variar de acordo com o tratamento por exemplo se é também criança ou se é adulto e as milhões lá como que é unidade de medida unidades universais vão variar de acordo com o tratamento por exemplo da sífilis tem um padrão então se ela é classificada como primária secundária terciária vai variar a dose é o intramuscular mas o intramuscular profundo então não é uma injeção que você utiliza o braço por exemplo a região do deltoide você vai utilizar a região glútea porque eu tenho uma maior área de massa muscular em que eu coloco posso colocar uma quantidade maior de medicação tá além de tudo essa como ela é um depósito ela é irritativa então ela é dolorosa tá então por isso que eu escolho a região glútea tá nunca no braço é proibida no braço ok e se você aplicar no braço o que que acontece pode ocorrer levar a necrose entendi imagina necrosando essa região entendi deve ser bem grave é porque eu já fiz um tratamento com penicilina durante um ano e meio eu tomava cada 20 dias eu sei quão doloroso é e eu tentava falar pra mulher não moça aplica no braço não eu tive febre reumática também tinha que tomar todo mês não pode o meu era pra prevenção daí eu tomava também mas é muito dolorido você sente ele entrando e passando por cada lugarzinho isso e o depois sentar é ótimo também né meu Deus e quando você pega uma enfermeira que forma uma bola assim nossa já aconteceu várias vezes e ela então por ela ser depósito ela vai liberando gradativamente por isso que ela faz essa prevenção tá então na verdade quem tem febre reumática tá tomando a penicilina pra evitar a endocardite bacteriana tá é que esse estrepto vá lá nos folhetos né das válvulas cardíacas tá e faça a inflamação tá então é essa endocardite bacteriana que é muito grave e o índice de letalidade é muito alto que mais que mais gente ela falou pra fazer um desenho é eu vi que por conta da questão da resistência que também já foi explicado pelo grupo anterior da produção das betas lactamases que vai impedir a atuação do betalactâmico no caso ela é muito utilizada associada e aí existe uma combinação bem batida que eu acho que acredito que todo mundo já tenha visto que é a associação com o ácido clavulanato e aí nesse caso a via de administração vai servir oral e ele é tratado bastante em infecções como faringite amidalites é bem comum as outras vias de administração vão variar de acordo com com as classes que são várias e as subdivisões que existem dentro das classes monte ok valeu alguém quer falar mais alguma coisa então vamos passar para o próximo quadro clínico 5 então uma paciente com queixa de dor pélvica há um mês associada a um corrimento amarelo esverdeado e seu parceiro também apresentava um corrimento uretral e aí qual o raciocínio de vocês então essa dor pélvica pode pode ser significativo de várias coisas igual na tutoria e a dor pélvica tem várias causas pode ser uma endometriose uma DIP uma colite uma ITO mas nesse caso devido ao corrimento a gente pode sugerir uma cervicite e no caso das mulheres e no caso dos homens uma uretrite também pode ser dos dois Pedro Oi então vamos voltar um pouquinho nesse raciocínio aqui endometriose por que que não cabe endometriose aqui que a endometriose não causa um corrimento não não porque o parceiro é sintomático não é porque a paciente já vem sentindo dor pélvica há um mês enquanto a endometriose ela é cíclica né então ela se correlaciona com o ciclo menstrual exatamente a endometriose e a desmenorreia são dores cíclicas tem correlação com o ciclo menstrual ela não aparece assim em um mês então de acordo com a característica da dor é que você vai já separa uns para direcionar a outro entendeu aí somado porque a paciente com com endometriose também pode ter esse quadro aqui entenderam sim tá só que aí ela vai dizer que ela tem uma dor que é cíclica só que apareceu uma dor diferente nesse meio do caminho tá sim que ela pode até falar que ocorreu uma piora no quadro da dor que agora tá assim então houve uma modificação da característica dessa dor tá mas associado a esse tipo de corrimento e aí associado porque vocês vão perguntar sempre pelo parceiro se o parceiro tem ela observou se tem secreção uretral já te conduz a uma hipótese diagnóstica qual clamídia gonorreia não clamídia não eu tô perguntando hipótese diagnóstica poderia ser tricomonisa gonorreia tricomonisa também pode dar isso pode ser gonorreia e pode ser o que clamídia clamídia é agente etiológico gente então ela pode estar com uma cervicite ou uma doença inflamatória pélvica ocasionada que aí é a segunda pergunta qual quais agentes etiológicos envolvidos então quais os principais agentes etiológicos envolvidos na doença inflamatória pélvica aqui no caso aguda quais são a inaicéria gonorreia e clamídia tracomax tricomonas outros também podem dar mas os dois os principais agentes são esses só que eles também têm características diferentes né agora pensando nesses dois agentes principais agentes qual a droga de escolha acho que a principal droga de escolha é ceptroxona ou azitromicina pode ser também a tetraciclina então tá nós já falamos sobre as quinolonas porque o cipro também pode ser utilizado só que nós já temos regiões com com resistência tá então por isso a ceptroxona que foi falado pelo grupo da é dentro das cefalosporinas certo então agora então grupo aí da ditromicina por favor então a começar pela azitromicina né ela faz parte da classe dos macrolídeos então ela vai ter um mecanismo ela também vai ter um conceito bactericida ou bacterostático igual a Vivi falou no início então essa azitromicina ela vai atuar na atua na inibição da síntese proteica dependente do RNA né através ela vai se ligar na porção 50S do cibossomos mais ali na parte do 23S do da porção do RNA é impedindo essa essa essas reações de transperpetização né igual foi citado no nos beta-lactamiscos né então é deixa eu voltar aqui então ó vem todas as vezes que eu tenho um gotejamento uretral que pode ser assim purulento mas pode ser também só transparente é infecção isso não é normal tá secreção uretral assim a vaginite gornocóstica então eu já tenho a secreção purulenta que já se exterioriza ali ó pelo vestíbulo tá vendo acompanhando tá quer dizer mesmo sem eu colocar o espéculo eu já tenho e como eles têm predileção por epitélio colunar onde eu tiver epitélio colunar eu vou ter aquela reação inflamatória e aqui tá o grande motivo essa terceira imagem da oftalmia gonocóstica o porquê do método de creder da criança ao nascer lembra lá do módulo nascimento sim que é o testinho do olhinho né isso então pingar a gotinha no olho da criança e se for do sexo feminino pingar uma gotinha também no entróito vaginal tá que é a prevenção certo sim entender bem e no especular eu vejo assim olha olha a zona de transformação vocês conseguem acompanhar aqui ó eu tenho o epitélio escamoso ó de coloração normal lembra que essas não tem predileção para epitélio escamoso então ela se liga ao epitélio colunar que estaria dentro do canal endocervical e provoca essa inflamação então com isso eu tenho uma eversão né desse epitélio ele se exterioriza e ele é visível olha eu não preciso nem de um de um coposcópio para poder ver eu já vejo todo esse epitélio invertido a jeque provavelmente está aqui ó a junção escamo colunar aqui e olha a exudação abundante desse muco tá essa é a interpretação do que eu estou vendo olha as paredes vaginais como a coloração é normal por quê? porque aqui é epitélio escamoso tá então continue bom pra falar um pouquinho do espectro de ação então da azitromicina ela tem uma atividade maior contra bactérias gram-negativas aeróbicas como a hemófilos influenza e a clamídia e contra bactérias anaeróbicas também e ela tem baixa uma ação mais reduzida contra bactérias gram-positivas como estaflococcus e estreptococcus eu vi que as contra-indicações dela na verdade por exemplo os antiácidos e a base de alumínio e magnésio eles não vão alterar a biodisponibilidade mas eles vão retardar a absorção e reduzir a concentração cérica desse medicamento quer falar Pedro? daí também tem outras indicações esses macrolídeos possuem efeitos sobre os canais de potássio prolongado e também na gravidez e lactação porque ela é característica de risco B na classe medicamentosa para gestantes ela tem uma meia-vida uma meia-vida de entre 48 a 96 horas e isso permite que ela seja administrada em uma dose única e em relação a gravidez e lactação por ela ser classificada como risco B então ela ela pode ser usada só que apesar de não terem estudos clínicos acerca da do aleitamento eles falam que pode ter a secreção de azitromicina para pelo leite materno então eles assim não recomendam e a meia-vida azitromicina ela tem ela absorve rapidamente ela é bem absorvida por via oral e ela é liberada lentamente dos tecidos isso faz com que um grama de azitromicina tenha o mesmo tem o mesmo efeito a mesma efetividade que uma dose de sete dias de doxiciclina eu sei que não é para falar da posologia mas no caso de uma por exemplo de uma cervicite ela é usada em 500mg duas cápsulas via oral exatamente nesse que a Dani acabou de explicar na eu vi que na 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 usar azitromicina junto com a cef cef treaxona para o tratamento do parceiro né ela não é uma usada para mulher né mas é usada também um miligrama para tratar o parceiro a DIP acho que é isso certo e aí o restante sobre isso aqui ó alguém viu sobre isso alguém viu sobre a diferença do estearato do estolato tem os outros medicamentos do macrolídeo além desse além da azitromicina né normalmente a gente utiliza mais a azitromicina mesmo pela comodidade tá porque antigamente nós utilizávamos muita doxiclina só que a doxiclina na minha época a gente utilizava inclusive 14 dias hoje recomenda 10 dias mas era impossível a pessoa chegar até o décimo dia quanto mais até o décimo quarto dia devido a quantidade de efeitos colaterais então a entrada descoberta da azitromicina foi muito importante por isso porque facilitou em muito ao tratamento das pessoas professora até em relação a adesão assim é da pessoa dar continuidade mesmo o tratamento por tanto tempo porque uma hora ou outra ela vai tipo ela pode acabar esquecendo do horário do dia isso e o paciente assim melhorou o sintoma para né e aí que acaba induzindo os mecanismos de resistência tá então realmente foi super importante nisso o que eu quero chamar atenção de vocês é que em casos de doença inflamatória pélvica a gente não utiliza uma única droga tá porque geralmente é uma associação é geralmente sempre uma associação né e sempre pensar que o gonococo pode estar associado a clamídia tá então a gente sempre foca nas duas ok alguém quer falar mais aí sobre a tetraciclina bom a tetraciclina então em si ela já é uma classe ela é um bacteriostático de amplo espectro porque ela vai abranger tanto bactérias gram-positivas gram-negativas aeróbicas aeróbicas e anaeróbicas espiroquetas micoplasma clamídia e também alguns protozoais o mecanismo de ação dela é porque ela faz uma ligação reversível com o ribossomo bacteriano 30S e aí com isso ele impede com que o RNA transportador se ligue ao RNA mensageiro do ribossomo e aí vai inibir a síntese proteica da bactéria impedindo a replicação dela as indicações da retraciclinice alguém desliga aí o microfone que tá dando o microfone as indicações delas seriam para infecções do trato genituritário causados pela neisséria também faringite pneumonia alguns tipos de otite média aguda e também na uretrite não gonocócica igual a prof falou o uso terapêutico dela mais comum era a doxiciclina justamente porque ela agia mais voltada para infecções do trato genituritário causado pela clamídia uretrites infecções retais também não complicada e ela também tem como contraindicação o uso conjunto com anticoncepcionais que contém estrogênio que podem não ser tão eficazes se forem tomados simultaneamente e aí provocando uma gravidez indesejável e também ela pode causar reações alérgicas como urticar exantemas edemas e pode causar alterações na cor dos dentes das crianças por causa da hipoplasia do esmalte dentário e ela também causa alteração no crescimento ósseo anormal causa crescimento ósseo anormal ela pode também dar reações como náusea vômitos de diarreia cefaleia incapacidade de concentração e até hipertensão intracraniana ela tem uma meia vida de 6 a 12 horas e a sua via de administração mais recomendada é a via oral sendo que em crianças tem uma dose diferente do que em adultos ela geralmente é administrada também no intervalo de 6 a 12 horas isso alguém quer elas não devem ser administradas em via intramuscular por causa que pode gerar irritação local e causar o que eu tinha falado que era urticária exantemas edemas e tudo mais então ela tem que ser a melhor indicada por via oral que ela gera uma absorção inadequada ela também deve ser ingerida depois de depois de uma refeição para minimizar enjoo e vômito então vocês deixei esse quadro aqui como indicação também para lembrar das outros tipos de infecção urinária que a tetraciclina também a gente pode utilizar não só pelas cervicídeos mas a clebsiella por exemplo que é um outro agente que é muito comum de infecção urinária então eu posso ter que utilizar também a tetraciclina para vocês poderem também discutir sobre isso ok então aqui a lista de efeitos colaterais ó risco D e o que ela acabou de dizer aí e aqui é um resuminho de mecanismo de ação onde cada um deles atua souberem isso aqui estão feitos fica a dica ok aí nessa aula eu deixei o restante aqui para o final tá e aí depois eu disponibilizo para vocês certinho certo professora dúvidas por enquanto não eu já baixei essa aula e mandei lá no grupo da sala já baixou mas eu nem gravei não terminei a gravação só não fiz a parte da gravação só a parte como eu mandei só os slides para lá né porque estava nos arquivos aqui do aplicativo e